Fernando Gabeira do Partido Verde aparece em primeiro com 42%. Logo atrás vem Eduardo Paes do PMDB com 39%. O Ibope mostra empate técnico entre os dois candidatos com vantagem para Fernando Gabeira, que está 3 pontos à frente. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somam 19%. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.